Liberdade é o que tem me faltado, mas no entanto tenho acumulado Ódio de dias trancados, ódio de tá enfonado, de me sentir tão frustrado Mundo mudando de um lado, e eu, tudo rodando voado Tio, arrancando o sentimento meu, destruindo o que ainda nem senti Vida pede, te obriga a ser, diz pra ela, cê vai me fuder Salve, salve família, R1515 na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias pra aquela reação E saiu o mano Coruja BC1, tá ligado? Tá na pista aí, auxílio emergencial do rap É... é Bumbap, creio que seja, tá ligado? Porque ele tem essa pegada, vamos ver de qual é Porque eu curto muito a pegada dele, ele tem uma pegada de Bumbap um pouco mais Às vezes mais agressiva assim, tá ligado? Mas... como é que eu posso dizer? Mais fervorosa nas rimas, eu sinto isso Mas ele puxa um bagulho mais moderno às vezes nos Bumbap dele, mas é sempre ideia É sempre visão, é sempre papo reto, tá ligado? E é poucas ideias, vamos ver de quest Te amo Saiu tem um tempinho aí, mas tem um tempo que eu não trago o Bumbap, né? Então... Bumbap também é vida, pai Pega a visão, é a essência, né? Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like se inscreve se não for inscrito, ativa a pôr do badalo Link na descrição do meu último drop, se puder passar um feedback lá pra nós, o nome do som é liberdade Galera que tava esperando a prévia aí, que curtiu a prévia aí e não tá ligado Já tá na pista, o link tá aí embaixo aí Certo família? Esse pique aí? Seis mil despeitou no mundo igual, fortalece o meu amigo, se tiver precisando Eu até esqueci o que eu tava falando Poucas ideias, valeu? Segui lá na rede social, lá nós seguimos de volta também E é isso aí Let's go, let's get it piping, vamos pra esse play, meu parceiro Bem Nossa, é aquele dos passinhos, mas né? Até eu diminuir aqui Luke Luke Uh 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 Caralho, esqueci do negocinho aqui gostoso Sangue Ui Caralho Ah, referência, olha ali Manga A dancinha, parece dancinha creepy Caralho, cortezinho está na régua Esse é um mosaico, velho Mas daqui um mês perderá o valor, é claro E aí Uau 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 Caralho Caralho E aí E aí E aí Eita É um pouco mais acelerado assim E aí 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 Valeu Valeu família Tamo junto O nome do som é liberdade Brota Passa o comentário lá Tá ligado Me dando um salve lá Nós responde a poucas ideias Até a próxima Bete Meu irmão Que bombezinho gostosinho Esse hein Ai calica Que bombezinho Segunda E aí E aí